Olá, amigos do canal Jalmaza! Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula de regiões brasileiras. Nós que estamos analisando a região Nordeste, especificamente no programa anterior, nós começamos a economia e que levará alguns programas em função da variedade e da relevância da economia da importantíssima região Nordeste. Antes de irmos à lousa para analisarmos aquilo que nós escolhemos para vocês, para continuarmos o nosso trabalho, evidentemente a gente pede o engajamento no canal. Para tanto, é necessário que você se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Tudo isso nos dá relevância, nos faz conhecidos. Muito obrigado! Vamos dar uma olhada, então, naquilo que nós elencamos para vocês na aula de hoje, no programa de hoje. Claro que o assunto é economia. A região Nordeste é a segunda produtora de petróleo do país, após a região Sudeste, com destaque para a plataforma continental do Rio de Janeiro. No entanto, foi a primeira região brasileira a produzir o precioso líquido já nos anos 1930. E a maior na extração de petróleo é em terra, que sai principalmente do estado do Rio Grande do Norte. Mas nós também temos poços no Ceará, em Alagoas, Sergipe e mesmo na Bahia. É nela também que funciona um dos polos petroquímicos mais importantes do país, o polo petroquímico de Camaçari. Mesmo assim, nós temos também na cidade da região metropolitana de Salvador, que é Mataripe, a refinaria Landulfo Alves. Lembrando que a Bahia de Todos os Santos, no litoral baiano, é responsável por 15% da produção brasileira, cerca de 450 mil barris de petróleo por dia. A agricultura e a pecuária sofrem com os longos períodos de seca. No entanto, a região é subdividida em ao menos quatro áreas distintas, onde é possível a prática da agropecuária o ano todo. A boa adaptação das cabras, melhor dizendo, ao clima local, mais seco, faz com que o Nordeste tenha o maior rebanho caprino do país, com mais de 7 milhões e 800 mil cabeças, o último censo agropecuário regional, em 2012. Concentrada, sobretudo, no interior da Bahia, em Pernambuco e no Piauí. Por requerer pouca água, a produção de mel começa a ganhar força e muito sabor devido à flora regional. É um mel diferenciado, consistente e de sabor muito característico, que é coletado principalmente nos municípios de Araripina, no estado de Pernambuco, Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, e Picos, uma importante cidade do Piauí, que estão entre os maiores produtores do país, segundo o último censo agropecuário nordestino de 2012. As condições climáticas também permitem que o Nordeste tenha significativa produção comercial de peixe. Lembrando que a região tem o maior litoral do país, com destaque para o estado da Bahia, que possui um litoral de quase mil quilômetros de extensão. A região concentra 77% da produção nacional de pescados marinhos em 2011. Lembrando que o Rio Grande do Norte destaca-se na produção de lagosta, de ciris e de caranguejos. Portanto, gente, deu para perceber pelo programa de hoje o mosaico econômico que nós temos pela frente. A riqueza, a diversidade e as particularidades da nossa querida região Nordeste. Bem, nós vamos ficando por aqui. A qualquer momento nos encontraremos para prosseguir o estudo da importante região. Um forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, gente.